Olá, no Viver Melhor de hoje vamos falar dos músculos. Mas se passou pela sua cabeça aquela academia lotada com pessoas no treino de musculação e corpos bem torneados. Vamos falar sobre isso também. Mas o foco mesmo é mostrar que a massa muscular vai muito além da estética. O fortalecimento dos músculos repercute na saúde e é fundamental para a funcionalidade do organismo. Além de melhorar o condicionamento aeróbico, ter a musculatura forte e resistente protege os ossos, articulações, melhora o metabolismo, mas para que a musculatura traga todos esses benefícios, ela precisa ser exercitada. Dona Odete tem 78 anos, faz musculação e pilates três vezes na semana. De vez em quando participa de corrida de rua e cuida do bisneto, um bebê de dois anos, todos os dias. Sento, levanto, corro, é assim o dia todo. Só não dou banho. A diminuição da massa magra é natural do envelhecimento. É por isso que a saúde dos músculos é uma aliada da longevidade e vitalidade. Como as atividades físicas já fazem parte da rotina de Dona Odete há quatro anos, as dores no quadril, ombro e joelhos ficaram no passado e a disposição só aumenta. O dia que eu não faço aqui, eu não tenho tanto coragem como o dia que eu faço. Coragem é o que? Mais disposição? Posição, para fazer as coisas, para correr, para andar. Depois de uma aula dessa aqui a senhora não sai com o corpo doendo não? Não, nadinha. Apesar de estar longe da terceira idade, Alexandre sentia constantes dores nas costas e na coluna. Ele procurou atividade há oito meses, influenciado pela mulher que fez pilates na gravidez e garante que desde que começou ganhou mais qualidade de vida fora a consciência muscular. Eu aprendi que existe um músculo na axila que eu nem tinha ideia de que ele existia e aí a gente aprende a lidar com essas musculaturas e é interessante porque eu cheguei aqui com um problema de cifose e eu tinha 1,83m quando eu pisei aqui e agora eu já estou com 1,89m. Hoje eu tenho um controle da minha postura, eu tenho um controle da minha musculatura. Em vez de parecer fechado e curvado, eu estou muito mais altivo. A professora de pilates e educação física, especialista em reabilitação, explica que o foco é trabalhar todos os músculos do corpo, o que contribui na concentração e na respiração. E aí além disso a gente consegue trabalhar também muita resistência e força muscular e um trabalho de consciência corporal excelente. Então quando você está fazendo um exercício, você não está trabalhando só o bíceps, só uma coxa, você tem que fazer uma conexão total do corpo para que você consiga ativar todas as musculaturas no mesmo exercício ali. Mesmo que o foco seja só trabalhar a coluna, mesmo que o foco seja só trabalhar a perna naquele exercício, mas a gente faz essa conexão porque todas as musculaturas, elas trabalham em conjunto, né? A meteorologista praticante do pilates há três anos conta que desde que deu início à atividade, ela trouxe bons ventos para a saúde, clima bom, dentro e fora do estúdio de pilates. As dores simplesmente somem com os exercícios. Quando você começa a fazer, você já sai de uma primeira aula, de uma aula experimental, como foi no meu caso, sentindo um alívio. Você diz, opa, você fica curioso ali, né? E aquilo te instiga. Você se sente outra, se sente disposta, sua musculatura começa a soltar, porque você chega muito enrijecido, muito travado. Eu acho que quando você entra aqui, o pilates exige muito que você tenha essa consciência, que você volte para dentro, né? Se volte para dentro, porque para fazer um exercício você precisa conectar o corpo inteiro. Então, quando você está aqui, você está aqui. Não tem como você estar lá fora. Então, você foge de todo o seu dia a dia, de todo o seu estresse, para estar aqui movimentando o seu corpo. E quando você movimenta, você gera vários estímulos, gera, assim, solta vários hormônios aí dentro do seu corpo. Então, você sai diferente. É como se você saísse leve, né? E para falar sobre os músculos e a importância deles, eu converso hoje no programa com o neurocirurgião, mestre e doutorando em ciências fisiológicas, pela Universidade Estadual de Londrina, doutor Marcos Antônio Dias, e com o professor e mestre em ciência do movimento humano e do esporte, pela Universidade de Lausanne, na Suíça, o Rafael Soares. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês. Em primeiro lugar, vou começar o programa com o doutor Marcos. O doutor Marcos explica para a gente qual é a importância dos músculos e como eles repercutem na nossa saúde, no nosso organismo. Eu falei lá na abertura, né? Que quando a gente fala em músculos, é quase que uma associação imediata. A gente pensa ali na academia, no corpo musculoso, vai muito além disso, né? Oi, tudo bom? Bom, então, os músculos, eles fazem parte de um conjunto orgânico extremamente importante, porque eles estão dentro do sistema de locomoção, mas além de estar dentro do sistema de locomoção, eles apoiam o sistema circulatório, eles envolvem e protegem o sistema esquelético, articulações, tendões e assim por diante, e fazem parte também de todo um conjunto de ação para, no caso das nossas sobrevivências mais básicas, a respiração e assim por diante. Então, isso é a nossa visão mais inicial do sistema locomotor, do sistema muscular, que faz parte do sistema locomotor, mas mais recentemente, aí nos últimos 20 anos aproximadamente, nós percebemos que o sistema muscular, o músculo propriamente dito, ele faz parte de toda uma engrenagem metabólica, extremamente complexa, extremamente bem desenhada, trabalhando com o tecido adiposo, trabalhando com o sistema digestório, que vai receber todos os nutrientes, e claro, coordenado pelo sistema nervoso central, na figura do cérebro, principalmente. Rafael, professor, seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Bom, nós temos quantos músculos, em média, tem aqueles que a gente nem tem noção que eles existem, né? E os músculos correspondem a mais ou menos quantos por cento do nosso peso corporal? Olá, Rafaela, doutor Marcos, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Bom, Rafaela, a gente ainda não tem um número fechado, pode parecer, assim, algo que está no livro descrito, mas tem muita coisa que vem mudando nos últimos tempos. Se a gente parar para poder pensar, a última mudança em relação aos músculos, né? O músculo esquelético, propriamente dito, teve uma descrição de um estudo lá, se não me falha a memória, belga, e ele mostra que o quadrismo, na verdade, ele tem um quinto vasto, que seria uma nova descrição ali, que 20% da população tem esse vasto, né? Então, aumenta cada dia mais, através dos estudos anatômicos, estudos por imagem, tecnologia, hoje a gente consegue ver muita coisa. Mas, em média, ali, a gente tem um pouco, algo aproximado de 630 músculos no nosso corpo ali, descrito, organizado e conhecido pela ciência. Numa pessoa com peso normal, com percentual de gordura e peso normal, algo em torno de 70% do peso corporal, ela vem dos músculos. E desse total, mais ou menos 80%, de 70% até 80% desse peso muscular, ele é contido de água, ele é composto, realmente, por líquidos dentro da musculatura. Ok, doutor Marcos, explica pra gente qual é a diferença de músculos bem torneados e músculos fortalecidos. Existe uma ideia, né? De que as pessoas, aquelas pessoas fortes, né? Que a gente vê lá na academia, essas pessoas que participam de concursos, têm músculos, têm músculos que exibem saúde, né? E essa ideia é uma ideia, por vezes, equivocada. Porque, na verdade, hoje a gente entende que é muito mais importante a qualidade do músculo do que o tamanho do músculo. Então, às vezes, a gente pode se deparar com uma pessoa, às vezes, até de mais idade, com uma definição muscular comum, mas com uma capacidade de levantamento, de exercício físico muito grande. Mas a população deve seguir uma ideia de ter qualidade muscular. Então, às vezes, aquela pessoa que você vê que é normolínio, né? Uma pessoa normal, vamos chamar assim, mas que tem capacidade física muito boa, né? Porque trabalha bem todos os músculos, todos os conjuntos. Então, isso é uma definição super importante. Completando um pouco da fala do Marcos, a gente precisa pensar quando a gente fala de saúde e sistema, vamos falar do aparelho e do locomotor, né? Essa, quando eu falo em saúde, o que a gente tem que pensar? Como foi bem explicado pelo Dr. Marcos, a gente não tem que pensar na questão do volume muscular ou da hipertrofia. A gente tem que pensar num sistema bem organizado e funcional. o que isso quer dizer? Dar a possibilidade do indivíduo ter não somente as atividades dele do dia a dia, mas qualquer outra coisa relacionada ao lazer ou qualidade de vida que ele se coloque ali para poder praticar, né? Porque o movimento, a gente tem que pensar no movimento como um todo. E se a gente falar do movimento em saúde, todo o desenvolvimento humano, desde o primeiro momento na vida intrauterina, do desenvolvimento até o último suspiro de nossa vida, o movimento e toda a parte de organização e deslocamento no espaço, ele desenvolve, ele dá estímulos, ele fortalece o indivíduo e dá ali, de fato, toda a possibilidade dele se transformar num indivíduo sadio e bem organizado e também dá a possibilidade dele conseguir manter isso com maior qualidade. doutor Marcos, quais são as principais doenças ou as mais comuns as neuromusculares que afetam nervos e músculos e elas podem ser prevenidas? Eu penso que a principal doença hoje neuromuscular é o sedentarismo. Claro que isso não é uma doença, né? Mas nós endemicamente e talvez de maneira muito grande, né? A gente observa que o sedentarismo hoje é um dos grandes males do homem moderno. É óbvio que as doenças neuromusculares dos músculos propriamente ditos, da junção entre o nervo e o músculo e do sistema nervoso central são vastas, são muitas doenças, né? Uma muito comum, a mais comum, apesar de ser rara ainda, chama síndrome de Guillain-Barré, é uma doença autoimune que vai lá afetar a região ali da junção entre o nervo e o músculo. Porque cada músculo, ele só funciona através de um estímulo nervoso. O músculo não tem vida própria. Ele precisa, ele é um órgão efetor do sistema nervoso central, na figura principal do nosso cérebro. Então, quando você vai caminhar, pegar um objeto, todo isso, todo esse movimento, desde o conceito do movimento até a elaboração do movimento e a execução do movimento e o controle do movimento é feito pelo sistema nervoso central. Rafael, professor, doutor Marcos agora trouxe uma síndrome que tem a ver com a questão cerebral, então nem tudo a gente consegue prevenir, às vezes é uma condição genética, mas o esporte, a atividade física traz esse apoio, né? No combate de outros males e para quem já tem ali aquela condição, minimiza um pouco os impactos? Sim, com certeza. Na verdade, hoje, todo o processo, tanto de manutenção da saúde, prevenção e reabilitação, ela passa pelo movimento. Ela passa pelo estresse que a gente dá de acordo com a necessidade, com a possibilidade, ou, vou falar, como eu sou professor de educação física, a gente usa a terminologia alunos, mas eu poderia falar paciente ou qualquer pessoa ou atleta que queira participar ou fazer atividade física, tanto de forma recreativa, como também para o esporte de alto rendimento. Tudo vai ser direcionado de acordo com as possibilidades dele, mas se a gente pegar essa síndrome, por exemplo, pegar distrofia, miastenia, entre outros problemas que nós temos ali, ou até mesmo a sarcopenia, que é um processo natural do indivíduo, que acontece a perda de tecido muscular com o passar dos anos da nossa vida. Isso é um processo natural nosso, com a diminuição ali da produção da ativação neuroendócrina, que faz a manutenção de todo o metabolismo celular da nossa célula muscular, com o passar dos anos a gente vem diminuindo. Então, há sim, gradativamente, essa perda. Mas a atividade física, além de frear essas síndromes, esses problemas, e o exercício, ele é o grande estímulo que vai trazer ali a possibilidade, não só do desenvolvimento, mas também de fazer a manutenção e organização quando a gente tem a perda da saúde. Perfeito. Eu vou pedir licença aos senhores agora, a gente vai para o intervalo rapidinho e já já volta a conversar, viu? Viver Melhor faz uma breve pausa e volta já. A seguir tem o quadro Avanços e Mitos e Verdades. Uma pesquisa desenvolvida por cientistas brasileiros descreveu pela primeira vez um circuito neuromuscular que liga a queima de gordura no músculo à ação de uma proteína no cérebro. O estudo também conseguiu detalhar por que o corpo continua queimando gordura horas após a prática de atividades físicas. Os resultados obtidos por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas Unicamp e da Universidade de São Paulo USP ajudam a entender como a prática de exercício físico auxilia na perda de peso e reforçam a importância desse hábito para a saúde. O trabalho foi publicado na revista Science, um periódico científico americano e teve como objetivo estudar a ação de uma proteína chamada interleucina 6 e L6 que tem característica inflamatória mas que em algumas situações assume funções diferentes. A primeira etapa foi feita com camundongos. É uma proteína que sabidamente é produzida pelo exercício mas não se sabia que ela tinha ação no cérebro. criamos aqui uma hipótese de que ao realizar exercício físico essa proteína tinha os seus aumentos no sistema nervoso central e isso colaborava com a oxidação de ácido graxo ou de gordura no músculo. O hipotálamo é a região do cérebro que é considerada o elo integrador entre os sistemas endócrino e nervoso. Ele atua na regulação de sede, apetite, temperatura e pressão arterial. O professor doutor que coordenou o estudo aponta que a descoberta traz a possibilidade de avanços para a saúde. Por exemplo, a gente pode entender que esse efeito seria importante para o controle da obesidade, para o controle da manutenção do peso corporal, do gasto energético. Ela pode trazer novos alvos terapêuticos para o combate à obesidade então a criação de novos fármacos para estimular esse eixo neuromuscular de repente é uma forma de aumentar o gasto energético, diminuir os níveis de gordura corporal. Cientistas também descobriram o porquê que o eixo que começa no hipotálamo e termina no músculo faz com que o corpo continue queimando gordura mesmo horas após a prática de atividades físicas. Apesar desse ser um fenômeno conhecido há anos pela comunidade científica, somente agora foi possível saber a causa, a proteína interleucina 6. Nós não temos um número certo, exato para isso ainda. Isso vai depender de diferentes fatores. Então, quem é o indivíduo, qual a idade, qual é o sexo, qual é o peso e principalmente que tipo de exercício ele realizou, quanto tempo e qual a intensidade. nós estimamos que esse gasto energético pós exercício ele pode perdurar por volta de até umas 3 horas. E agora de volta com os meus convidados de hoje, o neurocirurgião Marcos Antônio Dias e o professor de educação física Rafael Soares. Bom, vou começar com o doutor Marcos. A gente acompanhou agora o quadro avanços, essa pesquisa que consegue destacar aí a potência, a importância dessa proteína, né? O senhor quer destacar esse estudo ou outro avanço, experimento, algo que esteja em andamento sobre músculos que possa trazer aí bons ventos tanto para a academia e para a gente também quem está ali começando a fazer atividade física pensando em ter uma vida com mais saúde, bem-estar, mais qualidade de vida agora em 2023. Sim, eu queria trazer, eu acho que a principal informação dessa pesquisa, ela nos traz uma ideia muito importante porque até mais ou menos o final do século XX, né, existia uma ideia de conexão entre o sistema nervoso central, o cérebro e o resto do corpo, mas não existiam elementos que a ciência não conseguia observar esses eventos, né, e a partir do, principalmente com o acúmulo científico que ocorreu, porque a ciência ela progride por acúmulo, né, o conhecimento vai se acumulando e nós conseguimos dar os passos a seguir, nós começamos a observar que o tecido adiposo, popularmente chamado de gordura, ele não é simplesmente lá um depósito de tecido, né, de gordura, ele é sim um órgão endócrino e ele tem uma série de comunicações com o sistema nervoso central, então o sistema nervoso central ele precisa saber, o cérebro precisa saber o quanto de depósitos, o quanto de energia você dispõe, porque o tecido adiposo, uma das principais funções dele é reserva energética, entre outras, e o músculo ficou um pouco esquecido nessa história nesse primeiro momento e agora as pesquisas com tecido adiposo avançam e avançam muito em termos de inflamação, controle, sinalização do tecido adiposo em relação ao organismo, do tecido adiposo em relação ao sistema nervoso central, através de várias substâncias, não vou aqui, são muitas, então não vale a pena aqui a gente se estender, mas o músculo também faz parte do conjunto, porque ele é o grande ele que gera o maior gasto energético, então ele também faz parte dessa conta, desse saldo energético do nosso organismo, então acho que os próximos 20 anos vão ser muito interessantes para esses aspectos principalmente ligados hoje com a doença, a obesidade, por exemplo, mas é óbvio que todo mundo já pode combater isso saindo do sedentarismo, que depende do indivíduo e não necessariamente da ciência e assim por diante. Professor Rafael? É muito legal porque a ciência ela está sempre em movimento, né? O que a gente está começando a elucidar agora, quais são os elementos neurais e como o processo todo neuroendócrino ele vai fazer com que a pessoa de fato ela continue gastando energia pós exercício, a gente sabia que a gente precisa eliminar parte daquele substrato energético que foi organizado ou que veio como resultado ali da atividade física então parte dele por exemplo da queima de gordura é eliminado através do ciclo respiratório então a gente expira alguns substratos energéticos daí a gente pensava que diretamente esse consumo aumentado de oxigênio estava relacionado a isso só que agora a gente começa a olhar para o sistema como um todo e ligar de fato o sistema nervoso central que é o principal comandante digamos assim de tudo que acontece no nosso organismo passa por ele ou chega nele de alguma forma coisas nós temos controle outras coisas nós não temos controle mas tudo está ali subjugado as adaptações e o que acontece no sistema nervoso então o exercício físico e uma boa alimentação eles são os agentes principais hoje para poder garantir com que a pessoa adoeça menos e envelheça ali com a melhor qualidade de vida perfeito bom quando nós falamos em músculos algumas crenças antigas elas ainda perduram como aquela máxima de que crianças e idosos principalmente idosos não podem carregar peso não devem fazer determinadas atividades então para desmistificar essa e outras questões nós temos um quadro mitos e verdades bate bola jogo rápido vou aproveitar meus convidados começar com o doutor Marcos olha só é verdade ou é aquele papo de academia de quem malha muito de que o seguinte fortalecer os músculos abdominais é importante para trazer mais estabilidade para a coluna e acabar evitando dores isso é mito ou verdade doutor? isso isso é verdade mas não necessariamente só o abdômen na verdade a musculatura lombar a musculatura por trás da nossa coluna a musculatura posterior essa sim tem que ser reforçada e a gente observa isso na prática clínica no hospital universitário que nós temos um programa muito interessante que pacientes idosos ou pacientes jovens sedentários com uma sarcoponia bem avançada como o Rafael já tinha falado que isso a gente consegue observar por exemplo no exame de ressonância magnética você vê o músculo permeado de tecido adiposo e esses pacientes vão por um trabalho com fisioterapia especializada profissionais de educação física extremamente atentos a esse tipo de problema que já não é aquele não é mais aquele já é um paciente não é um aluno então já tem alguns cuidados os resultados são fantásticos em 3, 6 meses 9 meses 12 meses esses pacientes recuperam função tiram perna completamente a questão dolorosa a dor da coluna lombar que é um dos grandes males 30, 40% da população tem dor da coluna lombar acaba desaparecendo simplesmente com atividade física isso é mito ou é verdade? a criança não pode fazer atividade física o idoso também não infelizmente ainda não quebramos mas é muito mito na verdade todo mundo deve fazer não é uma questão que pode é que realmente deve fazer só que as pessoas precisam pensar o seguinte toda criança pula amarelinha toda criança corre toda criança sobe nas coisas rola cai e faz essa parte do deslocamento no espaço isso é um treinamento de força se eu falar de pular amarelinha a gente conhece como pliometria no treinamento esses saltos isso é treinamento de força a gente precisa de fato que ela treine que ela faça atividade mas um olhar mais lúdico ali para poder auxiliar também no processo de desenvolvimento dela mas isso é um treinamento isso é um exercício e se a gente falar do idoso o idoso ele entra numa cascada do seguinte se ele sente dor ele faz menos movimento e aí ele vai sentir mais dor vai fazer menos movimento e vai sentir mais dor e vive um ciclo mesmo vicioso e isso aumenta todos os problemas que ele vai apresentar ali no processo de envelhecimento dele mas é assim necessário todo indivíduo do bebê até o idoso não importa se ele tem 100 anos ele deve fazer exercício físico para a gente finalizar suas considerações finais doutor Marcos para ter uma qualidade muscular e consequentemente uma qualidade de vida quais são as dicas para finalizar bom eu penso o seguinte primeiro começa pela nossa alimentação então ter uma alimentação boa equilibrada a gente ouve isso de uma maneira geral mas o que é isso na prática é o arroz feijão salada boas boas práticas alimentares o segundo é não esperar para amanhã se você tem dificuldade de fazer atividade física de maneira voluntária ou por uma questão de tempo uma questão de agenda de dificuldade do dia a dia contrate vá atrás de um profissional e ele vai adaptar ele vai criar um programa de atividade física para você o sedentarismo associado a procrastinação são os dois grandes males do mundo moderno antes de passar a palavra para o professor Rafael o professor tem uma ótima ferramenta também porque ele é autor de um ebook um livro sobre fisiologia muscular é um material bem didático gratuito traz várias ilustrações nós temos imagens que mostram os tipos e funções de cada músculo essa publicação ela aborda músculos e suas estruturas por exemplo as adaptações ao treino de força tipos de células musculares e muito mais professor quem quer ter acesso a sua publicação quais são os canais e a reflexão aqui para a gente finalizar o programa é só entrar no site do ISP ISPE com o i no final ponto com ponto BR e lá ir no blog e procurar lá fisiologia muscular já vai aparecer a possibilidade ele consegue baixar esses dois materiais que nós fizemos tá e para completar aqui a questão toda que o Max acabou de dizer uma das coisas que as pessoas precisam ter em mente é o seguinte não existe o exercício ideal ou não existe o mais efetivo o melhor exercício é aquele que você se sente bem ao praticar então independente se você gosta de dançar se você gosta de correr se você gosta de caminhar andar de bicicleta fazer musculação pilates entre outras coisas todos os exercícios vão ser benéficos tudo o que você fizer vai ser ali extremamente importante para você a questão é o movimento então pense no exercício como um movimento e se manter em movimento garante com que você envelheça com maior qualidade de vida sinta menos dores tenha menos processos ali de doenças durante o nosso envelhecimento e a gente precisa pensar que o meio onde nós estamos inseridos eles são extremamente determinantes para tudo aquilo que vai acontecer com a gente mas pensar nisso até o final de nossa vida é extremamente importante ok professor Rafael Soares muito obrigada pela sua participação assim como eu agradeço a participação do neurocirurgião doutor Marcos Antônio Dias mais uma vez muito grata viu até a próxima tchau tchau e muito obrigada você também que nos acompanhou em mais uma edição do Viver Melhor temos um encontro marcado no próximo programa eu te espero até lá tchau Obrigado.